E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu quero mostrar para vocês o que a gente fez aqui debaixo dessa pia. Já vai deixando o seu like e compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Sabe aquele ressalto para você poder colocar o armário? A gente vai dar essa dica para você e a gente quer saber a sua opinião aí, o que você está achando. Bom, o que a gente está fazendo aí? Basicamente a gente já colocou todo o piso. Então nós estamos fazendo agora o espadejamento para fazer o ressalto, deixando ele terminado com 8 centímetros. Estamos colocando os tijolos, utilizando o nível a laser. Só lembrando que nós colocamos aí esse pedacinho de gesso branco, para quê? Para ficar no alinhamento, pois a gente deixou 2 centímetros de diferença, porque isso daí vai ser colocado um blindex. Não vai ser feito um móvel planejado, tá bom? Então fica essa dica para você. Estamos alinhando aí todos os tijolos para ficar certinho tudo no plum, tudo no alinhamento. Depois vocês já vão ver o que eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês. Bom, estamos colocando o concreto aí. Eu estou colocando o concreto aí, um concreto na medida de 3 de areia, 1 de cimento e 3 de brita. Como é uma parte que vai ficar por baixo, não há necessidade de fazer um concreto muito forte. E aí está pegando aí esses 8 centímetros. Aí você falaria assim, Oliveira, por que você não preencheu aí e colocou entulho e tal? Poderia ter colocado. Mas a gente tinha o concreto, fizemos tudo no concreto. Como vocês podem observar, eu estou utilizando o nível alheio e não estou utilizando o nível, não estou utilizando a famosa talisca, porque o nível alheio já vai deixar tudo retinho para vir com a próxima etapa, que é a instalação do piso, tá bom? E aí, para finalizar, eu peguei aí a desempenadeira de madeira e saí aí desempenando, deixando sempre a linha do laser amostra. E isso daí vai dizer que o seu contrapiso ou o que você estiver fazendo vai estar super alinhado. Então é muito fácil utilizar o nível alheio para fazer esse tipo de serviço e ele auxilia muito. Eu queria que você deixasse no comentário se você já fez um contrapiso utilizando o nível alheio, ou se você não tem um nível alheio e gostaria de ter uma ferramenta dessa. Deixa nos comentários aí, a gente quer saber. Depois de já ter deixado tudo bonitinho, já secou de um dia para o outro, o que eu estou fazendo aí agora? Eu estou colocando os rodapés. Lembrando que eu já cortei o 45 grau, eu estou colando e colocando ele no esquadro certinho e no alinhamento, porque ele já vai ficar aí terminado para mim, tá bom? E aí depois disso, o que eu vou fazer? Colocar a parte de cima, pois eu já deixei um centímetro e meio sobrando aí do 45 grau para poder colocar a parte de cima. Então é importante e muito fácil você fazer dessa forma. Você já fez isso? Já fez dessa forma? Deixa nos comentários, comentários, porque eu quero saber. Deixa nos comentários também, da onde que você está assistindo aí o nosso canal e nós gostaríamos muito de saber. depois de ter feito isso, eu já cortei aí todos os pisos, cortei o 45 grau e agora eu estou fazendo o encaixe para colocar aí debaixo dessa caixinha. Essa caixinha é uma caixinha coletora de gordura, isso daí é muito importante você ter na sua cozinha, porque de vez em quando você dá aquela limpeza e fica show de bola e a gordura não vai pegar toda para a tubulação para ficar entupindo. Marquei com nível a laser, como vocês viram lá e agora estou cortando com a serra marmo. Muito simples e muito fácil. Depois de cortar, a gente vai começar a colar. Como vocês podem observar, eu já deixei tudo colado aí, os 45 graus em pé, nessa parte aí onde eu fiz o ressalto. E agora eu estou colocando as peças inteiras, já com 45 graus na ponta, tá? Então, coloquei a primeira que é o recorte, vou colocando a segunda, depois vou colocando a próxima e assim por diante. Sempre lembrando que eu estou utilizando aí o clipe e a cunha para nos auxiliar. E olha, se você está gostando desse trabalho, está gostando dessa dica, deixa nos comentários aí, porque eu quero saber se essa dica está te ajudando. Se você já tinha pensado em fazer isso ou você deixaria extremamente retinho mesmo. Mas aí, se você for colocar o móvel, ele ia ficar rente o chão. Dessa forma, ele fica mais alto e fica show de bola. Aí, coloquei aí o encaixe, ó, ficou perfeito. Quando você faz aí, utilizando o nível laser, não tem como errar, tá? E fica 100%. Agora, a gente vai colocando aí, ó, eu vou colocando, mostrando para vocês, tudo no alinhamento, deixando tudo alinhado, as peças, tá? E no 45 graus. E é muito fácil e é muito simples. Você faria também dessa forma na sua casa? Deixa para mim nos comentários aí que eu quero saber. Olha, esse serviço aqui, para chegar a esse ponto, deu trabalho, tá? Pois tinha muito quebra-quebra, piso irregular e aí agora a gente colocou aí todo esse serviço aí e fizemos essa questão desse ressalto aí para colocar o armário. Eu falo ressalto porque vários, tem vários nomes esse negócio aí. Uns falam sócula, outro fala ressalto, outro fala base para colocar armário. Então, eu vou falar o que eu estou acostumado a falar. O ressalto aí para colocar o armário. Isso daí foi impasse, tá, pessoal? Por quê? Porque a cliente não sabia se ia colocar blindex, não sabia se ia colocar móvel planejado, o que que ela ia fazer. Então, a gente precisa, precisava saber da opinião dela, porque se fosse colocar o móvel, tinha que ficar um pouquinho mais afastado para dentro, 5 centímetros para dentro. Aquela questão de não bater no pé. Mas, enfim, foi decidido, vai ser o blindex e aí já estou mostrando para vocês o resultado final. Eu queria saber o que que você achou, se você gostou. Como vocês podem observar, depois de ter colado tudo, a gente rejuntou com o rejunte platino, cinza platino e não foi utilizado a massa plástica aí, tá? Já foi rejuntado diretamente aí as bordas com o próprio rejunte e o resultado final é esse daí. Um forte abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa simples dica e não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo para mais pessoas. Tchau! Tchau!